Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 35. João 6, versículo 35, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Todos acharam, amém? Se você não achou, diga, espera aí que eu estou chegando. Então tem muita gente chegando, hein? Amém? Posso começar? Todo mundo chegou, estamos todos juntos, estamos juntos. Então diz assim, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Vou repetir para você. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Bom, eu meditando acerca dessa passagem, ou melhor, em cima de todo esse capítulo, 6, onde narra-se, onde narra-se uma série de sequências de milagres de Jesus, né? Ele começa, ele começa, ele começa, ele se inicia quando Jesus, ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, onde ele alimenta lá cerca de mais ou menos 5 mil homens, sem contar com mulheres e crianças. Depois desse mesmo capítulo, ele narra a história de Jesus, ele sai, vai orar no monte, e depois ele encontra os discípulos do outro lado, em Cafarnaum. E tendo Jesus, tendo feito tudo isso, passado por essa cena da multiplicação de pães e peixes, Jesus, ele saiu, como eu falei para você, ele saiu para, deixou os discípulos seguirem sozinhos, ele foi para um lado, e depois ele seguiu para encontrar os discípulos, em Cafarnaum, do outro lado do rio, ele estava do lado do mar da Galileia, no lago de Tiberíades, e atravessou depois. E aquela multidão que estava ali, comeram os pães e os peixes ali com Jesus, aquela multidão, eles ficaram procurando Jesus, depois que aconteceu aquele milagre, eles ficaram procurando Jesus, onde Jesus estava. Porque eles viram os apóstolos, subiram no barco e foram embora, Jesus não estava com eles. E aí depois, depois de um tempo, Jesus aparece em Cafarnaum, junto com os discípulos, e aí aquelas pessoas perguntam a Jesus, Jesus, onde você estava? Você sumiu? Isso eu estou falando com as palavras do Henrique, tá? Mas eu estou correndo aqui com o texto. E aí Jesus, ele conhecendo o coração daquelas pessoas, né? Ele sabia que aquelas pessoas não estavam interessadas somente, não estavam interessadas em mudança de vida. Jesus, na multiplicação dos pães e dos peixes, ele ali mostrou um dos seus sinais. Mas aquelas pessoas não se impressionaram tanto com aquilo. Aquelas pessoas estavam interessadas em outras coisas, não em mudança de vida, não em mudança de condição de vida, não em uma qualidade de vida diferente. Mas aquelas pessoas estavam interessadas em materiais, em bens materiais. Em bens materiais. Tanto que quando Jesus encontra aquelas pessoas em Cafarnaum, eles perguntam, Jesus, você desapareceu? E aí Jesus chega e fala para eles assim, Jesus conhecendo bem o coração daquelas pessoas, a intenção do coração delas, a motivação delas a atravessarem o mar de Tiberias, para encontrar Jesus do outro lado em Cafarnaum. Jesus disse assim para elas, e Jesus respondeu-lhes, depois dessa pergunta que a multidão fez a ele. Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, na verdade, eu vos digo por que vocês me buscam. Não pelos sinais que eu fiz, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Jesus estava trocando em miúdos com aquelas pessoas ali, e falou, olha, vocês só estão atrás de mim para comer e beber. vocês só estão atrás de mim para saciar a sua força física, a sua condição, o seu bem material. Vocês não estão atrás de mim porque querem uma mudança de vida, porque querem, eu posso, o que eu estou dizendo para você, que eu sou o pão da vida, é bem diferente do que vocês comeram lá naquele lugar, naquela relva, onde aquele pão saciou a fome do seu corpo, mas na verdade, na verdade, eu sou o verdadeiro pão, que pode saciar a fome da sua alma. Aquele povo não entendeu muito bem o que Jesus quis dizer, e Jesus continuou falando, e Ele se apresentou como o pão da vida para as pessoas. E no decorrer do texto, Jesus diversas vezes, Ele cita Ele como o pão da vida. E num certo momento, as pessoas caçouam de Jesus, até mesmo alguns dos teus discípulos, não entendem o que Jesus está falando, sendo Ele, Ele dizendo que Ele era o pão da vida. E algumas pessoas se retiraram, alguns fariseus queriam prendê-lo, queriam fazer, queriam acusá-lo de algumas coisas. E as pessoas saíram de perto de Jesus, e Jesus disse para os seus discípulos, vocês não vão com eles? Vocês não vão seguir eles também? Porque até mesmo aqueles que andavam com Jesus, duvidavam daquilo. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, é que o reino de Deus, Ele vai além de um pedaço de pão. Ele vai além de um bem material, como nós temos aprendido hoje. Porque se você é um homem de Deus, é porque você tem bens materiais. É porque você tem uma condição financeira, você é julgado por ser um homem de Deus, porque você é um homem próspero. Mas se você não tem nada, você é um coitado, um maldito. Mas não é isso que o nosso Deus pensa. Não é isso que nós temos aprendido. Nós temos aprendido que ser um homem de Deus, ser próspero, ser um homem de bens, é ser um homem cheio do Espírito Santo. Não é isso. Nós estamos pensando como aquela multidão. Nós estamos pensando com o mesmo coração daquela multidão. Estamos muitas das vezes colocando a nossa motivação de vir à igreja, de servir a Deus, porque Deus pode nos dar alguma coisa. Mas o reino de Deus é exatamente o contrário de tudo isso. O reino de Deus não trata da material, o reino de Deus trata do interior do homem. Deus te faz próspero na tua alma. Deus veio curar a tua alma. Deus veio, Ele veio mostrar-se como o pão da vida, porque Ele disse que você não teria mais fome, que você não teria mais sede se cresce nele. E, na verdade, nós não temos visto um cenário no nosso meio hoje, no nosso meio evangélico, desta forma. Temos pintado um evangelho próspero, um evangelho de muita prosperidade ao invés de muita espiritualidade. Então, eu quero dizer para você, se você pensou que o reino de Deus, Ele é formado dessas coisas, você está redondamente enganado. Redondamente enganado. Como essas pessoas que viviam atrás de Jesus para tirar alguma coisa dele. não para a sua vida espiritual, mas estavam interessados em matéria, em bens materiais. E o reino de Deus, Ele é formado por fé, coisas que não se veem. Né? coisas que não se veem. E Jesus, Ele se apresenta como o pão da vida. Nós sabemos que o pão, quem gosta de pão aí? Eu adoro pão. Bem que o pão, o pão, o pão da padaria da esquina da sua casa, tem uma padaria perto da minha casa, que não é o pão que desceu do céu, mas é o pão. Né? O pão quente. Não é aquele pão cascudo que você abre e não tem um miolo dentro, é só casca. Né? Você abre e fala e ainda vem do pão para mandar aquela quali. Aí quando você corta o pão, metade do pão é casca. Aí quando você aperta o pão para dar aquela mordida, as cascas caem todas. Só fica só aquele filete de miolo assim, te dá uma tristeza, não dá? Mas quando você vai numa padaria, chega lá, aquele pão quente, você compra aquele pão com satisfação. Eu vou até mais longe, porque aquele pão é um pão. E aí chego lá, quando eu abro aquele pão, a quali chega a sorrir, e aí eu passo aquela manteiga e boto lá, não é quando não tem o queijo, vai só a manteiga. É aquele pão que você come até sem manteiga. É aquele pão que você vem andando pela rua doido para abrir a embalagem para ir beliscando ele. Você já teve essa mania? Eu tinha uma mania antes, minha mãe mandava comprar pão, aqueles baguetes, e aí o cara botava naqueles, naquelas embalagens que o bico do pão ficava para fora. Né? E até chegar em casa, o pão chegava na metade. Então, o pão, existe o pão que sacia a sua fome física, existe aquele pão que pode te dar forças para te alimentar pela manhã, mas esse pão nós vamos ter fome de novo, nós vamos querer comer dois, três, porque a fome não vai parar. Né? Enquanto tiver aquele pão ali, você está com fome, você vai comer. Mas a Bíblia fala em Lucas 4, 4, que o homem que entende que o reino de Deus não é feito de comida e bebida, não é feito de pão material, não é feito de uma vida de materiais, que Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus fez essa comparação para que eles pudessem entender essa analogia entre o pão espiritual e o pão físico. nós muitas das vezes não queremos entender, nós vivemos no século 21 e pensamos da mesma forma que aquele povo pensou no passado. Nós não conseguimos discernir o que é o pão de Deus e o que é o pão deste mundo. Nós não conseguimos discernir que Deus Ele trabalha num outro campo, numa outra plataforma de ação, e aí a gente canta músicas, aparecem músicas que nos levam a entender que esse pão que é Jesus, Ele não é um pão, mas a gente quer o pão matéria, a gente quer se gritar eu sou abençoado, não é assim? as nossas músicas mudaram, porque hoje eu sou, eu somente sou, Deus não é nada, eu sou, eu tenho, eu sou, não é? como diz lá um comercial de uma denominação que eu não vou citar o nome eu tenho um iate eu tenho hoje eu tenho um avião antes eu não tinha nada porque eu sou mas onde está Deus nisso tudo? em nenhum momento foi citado o nome de Cristo, em nenhum momento Deus salvou a sua alma, em nenhum momento Deus trabalhou na sua vida, aonde está o pão de Deus? Jesus quando Ele fala a respeito do pão da vida para essas pessoas que Ele é o pão da vida, Ele falou assim, olha, o maná não foi Moisés que deu a vocês, quem mandou o maná foi meu pai, e eles achavam que Moisés que deu o maná, o maná acabou, eu sou o verdadeiro pão, aquele maná saciava a fome de vocês, tudo sim, mas hoje eu vim para saciar a sua alma, a sede da sua alma, para te tragar para fazer paz, e nós muitas das vezes não queremos entender, Jesus falava de si mesmo para aquelas pessoas, sendo Ele o pão, nós sabemos que o melhor lugar para saciar a nossa fome é aquela padaria que eu falei para vocês, que eu tenho perto da minha casa, você deve ter uma também, e muitas das vezes nós nos revoltamos tanto de não receber as bênçãos materiais, nós nos frustramos porque não temos, porque isso cria um vício na gente, para a gente não entender, ah, pô, mas o irmãozinho tem, porquê que eu não tenho? Isso frustra a gente, não é verdade? Sabe porquê? Porque nós não entendemos que o reino de Deus não trabalha dessa forma, e aí nos frustramos, saímos da igreja revoltados com Deus, achando que Deus fechou a porta para mim e abriu a porta para o outro, mas nós sabemos que o melhor lugar para saciar o melhor pão, comprar o melhor pão na padaria próxima da sua casa, mas o melhor lugar para saciar a sua fome, o melhor lugar é estar aqui, aqui é a padaria de Deus, é aqui que está o bom pão, o melhor pão, o pão melhor daquela, pode ser a melhor padaria da tua rua, mas aqui o pão da vida se faz presente, ele não precisa de manteiga quali para dar uma requintada no seu pão, ele não precisa de um queijo da melhor qualidade para poder dar uma recheada no seu pão, te dar um sabor no pão, ele é o pão, ele é o pão que sacia a nossa alma, ele é o pão que não me deixa mais pensar em ter ou ser alguma coisa, e diz assim, que nós ficamos preocupados muitas das vezes com as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, aquelas pessoas estavam preocupadas com isso, nós ficamos preocupados de servirmos a Deus com integridade e entregar a nossa alma a Cristo, deixar que Jesus seja o pão da vida nas nossas vidas, nós estamos muito mais preocupados com as bênçãos de Deus de Deus do que com o Senhor nas nossas vidas, mas Deus Ele manda um recado para a gente, está lá em Deuteronômio 28, 2, 3, diz assim, todas as bênçãos virão sobre vocês, e os acompanharão, estou lendo na NVI, e se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo, em outras coisas, se eu entender e servir e, ó Deus, entregar o meu coração ao ponto de entender que Jesus é o pão da vida que sacia a minha alma, independente de eu ter ou não ter bens materiais, as bênçãos de Deus vão me perseguir se eu obedecer, se eu obedecer, muitas das vezes nós estamos preocupados com isso, se as bênçãos estão nos, vai chegar até em nós, mas as bênçãos vão te perseguir, vai te perseguir, se você entender que Jesus é o pão da vida, eu não tenho que me sentir abençoado por eu ter comprado um carro novo, eu não tenho que me sentir abençoado porque eu comprei um apartamento na Vieira Solta, eu não tenho que me sentir abençoado porque tenho uma conta bancária bastarda, eu tenho que me sentir abençoado porque eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, porque você não vai levar teu carro, tua moto, teu dinheiro, teu apartamento na Vieira Solta, para lugar nenhum, para lugar nenhum, nós estamos muito fixados às coisas terrenas e deixamos as espirituais de lado, temos que ser mais de Deus, a prioridade de Deus, entenda bem uma coisa, a prioridade de Deus não é fazer você uma pessoa cheia de bens, não é fazer de você um homem rico, não é fazer de você um homem próspero, não é, a prioridade de Deus é salvar a sua alma, a prioridade de Jesus Cristo é salvar a sua vida, é não deixar você perecer no inferno, é cuidar de você, a igreja precisa não ter fome de bens materiais, a igreja precisa antes de mais nada ter fome de Deus, sabe o que está aparecendo hoje? que nós vimos a igreja para pagar promessa, não é? A gente muitas das vezes barganha com Deus, Senhor, eu vou dobrar o meu dízimo se o Senhor me abençoar, Deus não é um negociante, Deus não é um auto empresário de Wall Street, onde você negocia com Deus e Deus dá, você só vai dobrar o seu dinheiro para abençoar a igreja, mas para Deus é como se você tivesse dado nada, para a igreja vai ser ótimo, vai chegar é dinheiro, mas para Deus não teve efeito nenhum, agora se você entende o que Deus representa na tua vida, independente de qualquer material, você chega aqui e deposita cinco centavos, mas entendendo que Deus é o Senhor da tua vida, isso vale um trilhão de dólares para Deus, nós, a nossa motivação em muitas das vezes de olharmos para Deus é que olhamos para Deus da mesma forma que olhamos para o nosso irmão, para um negociador, Deus não trabalha nesse campo, Deus diz mais, não acumulem, nós estamos muito preocupados em acumular bens, não acumulem para vocês tesouro nesta terra, onde a trace a ferrugem destruem, e onde os ladrões roubam e a furtam, mas Jesus diz assim, olha, mas se vocês entenderem e acumularem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não roubam e nem furtam, pois, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração, aonde o teu coração está, o que eu quero que você nesta noite pense, nós temos a mania de achar que crente não pensa, crente, eu quero te levar hoje a pensar nisso tudo, da forma, da qualidade que você tem entregado o seu serviço ao reino de Deus, da qualidade que você tem entregado a sua adoração ao reino de Deus, tem muita gente que pode dar muito no reino de Deus e não dar, não vou falando em dinheiro não, dinheiro no reino de Deus o lucro do reino de Deus não é dinheiro, são vidas, quanto mais vidas alcançadas com o reino de Deus, o reino de Deus se enriquece, nós estamos perdendo pessoas frustradas, porque não acham que podem ter e às vezes não tem e acham que Deus tinha que dar, é como um filho birracento, pirracento, que fala eu quero, eu quero, eu quero, e não vai receber, porque Deus não anda nessa forma, então, aonde está o teu coração? Onde está de fato o teu coração? Nas bênçãos de Deus ou no abençoador? Onde está a tua motivação? Onde está o teu entendimento de saber que Deus, se Ele não é o pão da vida, o que você tem fome? O que te traz a igreja se não for sentir, se alimentar do pão da vida que é Deus? Aonde está a tua motivação? Talvez se eu estivesse gritando aqui, Deus vai te dar hoje, um milhão de reais, aí, eu duvido, se você estaria pulando, glória a Deus, aleluia, não é assim? Mas se eu falar para você, por isso que Jesus era bem contrariado quando Ele falava, todas essas coisas, porque se nós estivéssemos naquela época, nós também não entenderíamos, nós não daríamos glórias a Deus, nós não bateríamos palma, porque aquilo ali não nos alimenta, o reino de Deus, como diz o apóstolo Paulo, o reino de Deus, não é comida, nem é bebida, o reino de Deus, tenda bem, para você guardar bem no seu coração e servir melhor a Deus, independente de você ter ou não ter alguma coisa, o reino de Deus, não é comida, nem bebida, como diz em Romanos 14, 17, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo, se você tiver todas essas coisas, você é rico, porque tem muita gente na igreja que tem todos os bens materiais possíveis, mas não tem paz, justiça e alegria, não consegue dormir, me diz um rico milionário que dorme tranquilo, mas aquele irmão que é pobre, serve a Deus, ou ele tem uma noite de sono agradabilíssima, ele dorme, ele descansa, porque ele sabe que Deus da justiça está com ele, porque ele tem alegria dentro do seu coração, e a paz do Espírito permeia completamente dentro da sua vida, isso vale mais do que um bilhão de dólares, mas tem gente que não quer paz, pastor, eu vou querer paz, eu quero dinheiro no bolso, pastor, é isso que a gente está acostumado a ter, que você entenda, que o nosso Deus, ele é movido de justiça, paz, justiça você não pode pegar, paz você não pode pegar, você não pode negociar, alegria você não pode negociar, não se compra, em qualquer lugar do mundo, você pode pagar milhões e milhões, mas você não vai comprar paz, alegria e justiça, é isso que o reino de Deus é, a mesma mente daquele povo no passado, é a mesma mente do povo desse século, uma mente voltada, não para um Deus que pode salvar, não para um Deus que pode mudar e te levar para a vida eterna, o que? O pessoal não está nem ligando mais para isso, eu quero acumular tesouros na terra, entendeu? Você fala de vida eterna para o pessoal, o pessoal não sabe nem o que é isso, eu quero acumular tesouros nessa terra, vida eterna, isso aí eu não vou pensar nisso não, é isso que a gente está passando a pensar, então, que você possa refletir acerca disso, não fica somente ouvindo as migalhas que caem da plataforma, mas vá na palavra de Deus, Deus vai falar profundamente contigo que de fato é o reino de Deus, eu posso não ter nada, mas se eu tiver o Espírito de Deus, eu tenho tudo, eu tenho tudo, porque o Espírito me dá paz, me dá justiça, me dá alegria, fuja desse Evangelho que nós temos ouvido aí fora, busque na íntegra Deus, nós estamos vivendo um tempo que se você não buscar por si só, você vai entrar nessa ciranda, só se conhece as coisas quando se busca, Deus só se revela a você se você o procura, não use alguém de bengala para te mostrar quem é Deus, Ele está do teu lado, se você orar, pedir direção, clamar, Ele vai se fazer presente, e vai te abrir a mente, e vai te mostrar de fato o é o reino de Deus para você, Amém? O que tem que te motivar sim, o que a gente tem que pensar, é que Deus tem para mim, o meu nome escrito lá no livro, e eu vou morar no céu com Ele, isso é a minha maior preocupação, de eu ter o meu nome escrito lá no livro da vida, de eu ter a minha vaga lá do lado de Jesus, essa deve ser a minha motivação, as bênçãos, elas vão sempre estar comigo, sempre, sempre estar comigo, e eu posso descansar em Deus por isso, que você possa ter essa certeza no seu coração, para vermos Jesus como o pão da vida, temos que olhar Jesus com o olho da fé, a fé, nós temos fé para muitas coisas, mas não temos fé para enxergar Cristo, o verdadeiro Cristo, aquele povo não conseguiu ver isso, nós temos visto Cristo de uma maneira totalmente errada, está na hora de você começar a olhar Cristo, não como olhar daquelas pessoas, está na hora de você começar a ver Cristo de uma outra forma, você crescer, crescer, saia do leite espiritual, cresça em Deus, será que você vai querer sempre ser um anão espiritual, comece a ganhar estatura, comece a crescer, comece a buscar, comece a ler, comece a se aprofundar, e você vai conhecer de fato o que é o reino de Deus, amém, que você nessa noite possa ter esse entendimento no teu coração, eu trago nessa noite para você, não uma mensagem bombástica, nem algo muito extraordinário, mas é algo que você já conhece, algo que você já conhece, para você entender e botar em prática na tua vida, que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, entendeu? se eu sou abençoado, é porque isso é causa de uma atitude que eu tenho no reino de Deus, eu não me preocupo com as bênçãos, eu me preocupo em ser bênção para Deus, em ser vivo, da melhor forma possível, em ser uma pessoa aqui, e ser a mesma pessoa na minha faculdade, no meu trabalho, na minha casa, no jogo de futebol, porque tem gente que no jogo de futebol, pede licença para Jesus, e entra em campo para quebrar todo mundo, tem que ser igual, amém? Vamos ficar em pé, que você possa levar essa reflexão ao seu coração, eu queria chamar os músicos rapidamente, queria que você fechasse seus olhos e pensasse como você tem visto o Senhor, como você tem visto o Senhor, como você tem visto a igreja de Cristo, como você se encaixa dentro desse mecanismo, qual a sua função dentro deste lugar, você já parou para pensar, do que você pode ser útil nesse mecanismo todo, será que você é mais um que fica atrás de Jesus, procurando tirar algo de Jesus, Jesus, ou será que você é mais um que crer que Jesus é o pão da vida de fato da igreja, que a igreja não é um banco, que a igreja não é um centro de investimento, mas a igreja é um lugar de salvação, é um lugar onde o pão está sendo servido, quando nós comemos a ceia, nós colocamos um pedaço de pão na nossa boca, aquele pão é um pão físico, é um pão físico, nós seguramos, nós sentimos o paladar daquele pão, quando colocamos a nossa boca nós sentimos o gosto daquele pão, mas a gente sabe que aquele pão é um pão feito por mãos humanas, um padeiro qualquer que a gente não conhece quem foi e fez aquele pão, mas independente de quem tenha feito aquele pão ou aquela a minha fé me leva a entender que existe um pão espiritual no meio da igreja, um pão curando a igreja, um pão libertando a igreja, um pão transformando a vida da igreja, que você possa não ver a igreja de modo material, de modo concreto, mas que nós possamos ver, andar no abstrato dentro da igreja, por fé, porque a Bíblia fala que sem fé, se eu não por fé não entender que Jesus veio salvar o mundo, eu não vou entender que Ele é o pão da vida, mas a fé me leva a crer que Jesus é o pão da vida, é o pão que sacia a minha fome, antes eu tinha fome, você tinha fome quando estava neste mundo, você tinha que virar a noite, beber, a tua fome nunca era saciada, mas um dia Jesus pintou na tua vida, e decidiu saciar a sua fome, e hoje você não sente mais fome, hoje você não precisa mais da bebida, hoje você não precisa mais do álcool, você não precisa mais das noitadas, porque o que Deus te dá já é muito suficiente, eu queria cantar aquela música tua igreja te adora, queria que você cantasse essa música, que você como igreja, como pessoa que tem esse pão dentro de você, como você entendeu que Jesus é esse pão na sua vida, que você cantasse isso como igreja, você igreja, não igreja de caixinhas como um todo, nós estamos aqui num conjunto, mas você individualmente, diga Senhor, eu Henrique, a tua igreja te adora, eu entendo que a tua igreja Henrique, entendo que o Senhor é o meu pão, é o pão que sacia a minha fome, a minha sede, aleluia, vamos cantar, adore o Senhor, os povos se curvam, as bocas se abrem, adore a Deus, agora cante com entendimento, sendo portador desse pão, pra dizer que tu és o Senhor, os reis se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o Senhor, ele é o rei, pra dizer pra dizer que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja, a tua igreja te adora, teu reino, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora, adore com entendimento, a tua igreja, a tua igreja te adora, obrigado Senhor, por ser ó Deus, uma sucursal do reino de Deus, porque ó Deus, eu carrego, nós carregamos dentro de cada um de nós, dentro do nosso templo, o pão da vida, nós temos em nossas mãos, o pão que pode saciar a fome deste mundo, nós temos em nossas mãos, o pão que pode mudar a vida de alguém, nós somos portadores deste pão, que possamos fazer bom uso dEle, para abençoar pessoas, que possamos passar este pão, as pessoas necessitadas, aos nossos familiares que não te conhecem, e que possamos testemunhar deste pão da vida, receba Deus toda a honra, toda a glória, e todo o louvor, vindo da vida de cada um de nós, nós te damos graças, em o nome de Jesus, todos digam amém, amém, um abraço a todos da igreja.